Eu já tomei! Fala oi! Já tomei, mãe! Vem visitar vocês, fala! Fala! Quem que você vai levar pra casa? Liz! Liz? Por quê? Porque ela é linda! É? E ele? Ele é o Pitbull! O malvadão! Ele é o malvadão! Hã? Vai levar ele não? Vou levar ela! Mas a gente não pode levar um e não levar outro! É! Tem que ser um só! Pô, tem que ser os dois!